Já se tornou um negociante muito melhor do que o seu tio. Já podemos muito bem nos virar sem ele. Nós achamos que chegou o momento de eu cuidar do meu próprio rebanho, de um rebanho que seja só meu tio. Se o senhor precisar de mim, eu volto. Nunca se esqueça de Deus.